Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que está assistindo esse vídeo, mas já desejo um bom momento para curtir o vídeo. Bom, é o seguinte, vamos entrar aqui em Pravoca, vamos lá. Vamos enfrentar os piratas, vocês devem ser muito fanfarrão para querem enfrentar os grandes piratas, para ser um bem esmagujado. Pode deixar a Capitão, vamos triturar os ossos dele. Chapão! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Aqui nas lojas, né? Lojas de item Vamos tocar as coisas aqui, cara Equipamento No tenho padrinho Despertar Uuuu Não pode ter o tempo Em simples Blo prison Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.